Eu sei. Eu sei que tem hora que bate aquele desespero quando você tá estudando, você não tá entendendo bem a matéria. Você começa a pensar que, ah, faltam tantos meses pra prova, ah, os meus concorrentes devem estar sabendo tudo, devem estar entendendo tudo. Eu sei que muitas vezes você pensa em desistir, em jogar tudo pro alto, em escolher um caminho mais fácil, em procurar um emprego, em fazer uma faculdade, em fazer um vestibular. Cara, eu sei. Eu sei porque eu já passei por isso que você tá passando. Eu também já enfrentei várias noites, várias tardes, vários dias em que eu fiquei lá, angustiado, ansioso, sem saber se o que eu tava fazendo ia dar certo ou não. E nesse vídeo eu vou falar pra você o que é que você deve fazer, o que você deve pensar, como que você deve se comportar nesses momentos. Porque, meu amigo, é nesses momentos que você vai realmente determinar até onde você vai chegar. Na nossa vida, nós temos dias fáceis e nós temos dias difíceis. E são os dias difíceis que vão determinar realmente até onde você vai chegar na vida. Quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, é muito bom você ficar feliz, você ficar motivado. Fácil você ficar assim. Agora, são os dias difíceis que realmente vão mostrar do que você é feito. Então, fica ligado nesse vídeo, já destrói o like, já se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito, porque vem mais um vídeo mesurado pra você. Então, fala pra mim se você já não passou por dias assim como eu acabei de descrever. Dias difíceis, que você pensa em desistir de tudo. Dia que você termina os seus estudos, às vezes você nem consegue estudar. E você vê que, cara, eu não rendi nada. Fala pra mim nos comentários aqui se não existem dias que são assim. É péssimo. Muitas vezes isso acontece... Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Muitas vezes isso acontece porque o nosso foco tá no todo. Ele tá no objetivo final. Ou seja, você tá focando na prova. Você tá pensando no seu desafio como um todo. Nos meses de estudo, em toda a sua preparação, em todas as matérias. E o grande bizu que eu quero te dar aqui é o seguinte. Divida esse grande desafio, esse grande problema que você tem na sua vida, né? De ser aprovado no concurso, que você quer estudar, você quer passar nesse PSEX. Divida esse grande desafio com pequenos desafios. Você não pode, você não vai conseguir vencer todo esse desafio de uma vez. Você não vai construir a sua aprovação de uma só vez. Então, ao invés de você ficar pensando, lembre-se disso. Ao invés de você ficar pensando que, ah, eu tenho que aprender tanta coisa de matemática, física, química, história, geografia. Eu tenho que aprender tudo isso. Eu tenho tantos meses pra prova. Ao invés de você ficar focando a sua cabeça em todo esse desafio, foque em pequeno desafio por vez. Então, você tem sua rotina de estudo, você tem seu cronograma lá. Aliás, se você é aluno da Elite 1000, a gente orienta que você participe semanalmente das nossas mentorias. Elas são fundamentais pra te ajudar. Exatamente nisso que eu tô te falando agora, tá? Então, dentro do seu cronograma, você tem lá os seus horários. Então, ao invés de você ficar pensando na semana como um todo, ao invés de você ficar pensando em toda a matemática, em todo o desafio, pense o seguinte, eu vou focar todas as minhas energias agora nesse desafio que eu tenho aqui à frente. Então, eu tenho que estudar português? Eu vou estudar português. Eu não vou pensar em todas as matérias do português. Eu não vou pensar no que eu vou estudar à tarde. Eu não vou pensar no desafio como um todo. Não, pense no momento que você estiver estudando, foque todas as suas energias naquele pequeno desafio. Porque são os pequenos desafios, são as suas pequenas vitórias e as pequenas derrotas que vão construir a sua vitória. A vitória nada mais é, a grande vitória nada mais é, do que o somatório de pequenas vitórias e pequenas derrotas. Então, fique tranquilo, vai ter dias que você não vai conseguir realmente estudar, você não vai estar muito bem. Porém, foque sempre no pequeno desafio. Então, eu tenho que aprender agora matemática, eu tenho que aprender agora física, eu tenho que fazer esses exercícios, eu tenho que assistir essa aula. Não pense muito no desafio como um todo. A gente aplica muito isso durante a nossa formação. Por exemplo, lá na SpaceX e lá na AMAN. Cara, você já imaginou o que são 5 anos em regime de internato? É muito tempo. Eu tenho certeza que você não tem noção do quanto tempo que é. Você só vai ter noção quando, se Deus quiser, você estiver lá e você vai ver que, cara, é muito tempo. Todo santo dia você vai ter sua rotina, você vai ter suas atividades, você vai ter seus desafios, suas dificuldades e nem sempre você vai estar vibrando. Aliás, eu digo pra você, se você ainda não entendeu, que a maioria dos dias você não vai estar vibrando. Como que você vence 5 anos de formação, sendo que todo dia você vai ter vários desafios? Como que você vence? Você vence focando um dia por vez. A gente fala, né, foque na próxima refeição, no próximo almoço. Então, se a sua manhã estiver difícil, foque em dar o gás de manhã pra chegar no almoço. Depois você vai dar o gás pra chegar na janta. E assim por diante. E assim os dias vão passando. E assim você vai colocando tijolinho após tijolinho no mundo da sua aprovação. Cara, essa jornada é difícil. Eu sei, se fosse fácil, todo mundo seria aprovado no SPSEX. Mas não é. Você decidiu que você quer ser aprovado. Então, encare essa jornada. Agora, lembre-se, não foque no desafio como um todo. Foque em cada pequeno desafio de uma só vez. Tranquilo? Eu espero realmente que essa dica funcione pra você. Começa a aplicar ela hoje. Começa a aplicar ela na sua vida hoje. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E que sua jornada se torne, a partir de agora, mais produtiva, mais interessante. E lembre-se que você pode se preparar com Elite 1000 para o concurso da SPSEX. Você pode ingressar na tropa Elite 1000 e fazer parte do nosso grupo aí de alunos que tá se preparando pro concurso da SPSEX. Pra, se Deus quiser, a gente te ajudar a garantir essa tua aprovação. Beleza? Aqui abaixo a gente vai colocar o link pra você. Pra você conhecer mais do nosso curso. Nosso curso tem dois anos de acesso. Você tem aulas teóricas, aulas de exercício. Você tem simulados. Você tem mentoria comigo, com o Capitão Cacavo. Você tem monitoria também. Você tem aulas ao vivo. Então, dá uma olhada aqui abaixo, que com certeza pode ser muito interessante pra você nessa sua jornada. Tranquilo? Forte abraço. Fica com Deus. Fé na missão. E até a próxima. Tchau, tchau.